Fala galera, beleza? LBG na área. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Tá um dia de chuva que eu tô Sem nada pra fazer e eu pensei Faz algum tempinho que eu quero gravar esse vídeo pra vocês Que é mostrar pra vocês as opções Que tem de Voyage LS pra vender aí Na OLX Porque já teve muita gente que me falou Pra mim restaurar o meu Voyage E eu repito, não vale a pena restaurar aquele carro Porque eu vou ter muito gasto De dinheiro e tempo Pra poder deixar ali, digamos Um estado bacana assim Quando eu digo restaurar, pra mim restaurar é deixar Bem próximo aí do original Do que saiu da fábrica, né Então, já falei pra vocês Eu vou repetir, não vale a pena fazer no meu carro Eu já vou mostrar pra vocês porque tem muitas opções De Voyage aí na OLX Por um preço muito menor do que eu gastaria Pra poder deixar meu carro em uma condição Similar a esses modelos aqui Então, vou abrir meu PC aqui Abrir a OLX e vamos ver o que que tem De Voyage LS aí pra gente comprar, bora lá Mas antes de começar o vídeo não esquece aí de deixar Aquele like Se você não tá inscrito, já se inscreve aí Vou deixar a playlist também Com todos os vídeos do Projeto Voyage Aqui na descrição do vídeo Vamos lá então galera Tô compartilhando com vocês aqui A tela do meu PC Primeiro treino a nossa boa e velha OLX Todo lasanheiro Que é lasanheiro de verdade Tem aplicativo da OLX no celular Tá sempre com esse site aberto No trabalho, em casa Não tem, né Então aqui ó Eu pesquisei a nível Brasil, tá Aqui vocês forem ver Aqui no Rio Grande do Sul Tem 18 Voyages E LS Mas eu já dei uma olhada neles Mas eu coloquei a nível Brasil Pra vocês verem E realmente eu achei que ia ter muito mais Caros anunciados, tá Achei que ia ter muito mais Eu já fiz seleção de alguns aqui Pra vocês terem ideia de preço Aqui ó De cara a gente vê Tem Voyage LS a 2 mil conto, tá Mas vamos lá Vamos na ordem aqui ó Esse aqui foi o primeiro que eu vi Tá, ele tá numa cidade aqui próxima De onde eu moro Então no caso Dos carros que eu selecionei Se eu fosse comprar um Seria esse Porque eu consigo ir buscar ele E voltar com ele andando E ó Se liguem no preço 7 mil Vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui ó É, não tá com os bancos recaro original Igual o meu Mas ó A gente vê aqui que eu Tá com um vidrinho elétrico ali O forrinho de porta tá legal O interior Parece que tá bacana Ó O interior tá completinho Aqui tem um botãozinho quebrado Mas esse botãozinho aqui detalhe Tá com um volante 4 bola Que tinha um diferencial E assim olhando por foto A gente vê ó Tá com as rodinhas bacanas BBSzinhas Acho que é 14 essas BBS É ó 14 Ó Detalhes na pintura Banco Mecânica boa Xenon Ó Tem Xenon E alarme antifurto Cara 7 mil reais Vamos lá Agora vamos comparar com o meu né O meu que eu paguei 800 reais Se liguem na estrutura desse carro aqui Para-choque Tudo Pra mim poder chegar nesse nível aqui Com meu carro Com certeza eu ia passar desse valor aqui Com certeza Por isso que eu já comentei pra vocês Em outros vídeos O meu Voyage Infelizmente Não vale a pena Restaurar ele Quando eu digo restaurar É deixar o carro assim ó Nesse padrão aqui ó Deixar o carro assim ó Parecido com o que saiu da fábrica Não precisa ser 100% igual ao original né Mas deixar nesse padrão Então ia ser muito gasto e muito tempo Por isso Que o projeto que eu vou fazer nele Como eu já comentei também Vai ser um projeto focado pra um carro de pista Assim um carro Vai ser um carro customizado mesmo Não vou fazer um restaurar Eu vou fazer reparo Das partes que estão enferrujadas Isso é claro Já falei que eu vou fazer né Não vou andar com a carro Ainda os pedaços também Só porque eu não vou restaurar ele né Seguindo aqui ó Ó esse aqui ó 4.500 ó Esse aqui já tá mais judiadinho ó A gente vê que o volante tá gasto Tá com fita isolante aqui no volante Olha só Ó tá com coletor 4x2 Escape JK Comando 49G Expensão de rosco ó Interessante isso aqui Ó e tá com os recarinhos Esse aqui eu não tinha visto que tava com os recaros Ó só esses bancos aqui Eu acho que deve valer uns mil contos Só os bancos Ó esse aqui tá bacana Tá com o coletor Tá com o contorzinho de escape 4x1 ali Ó módulo atirado aí no meio do carro Ó galera 4.500 cara E esse aqui ó Pelo estado que a gente vê aqui Ele já tá muito muito melhor que o meu Tá com os farolzinhos original aqui e tal Tá quebradinho aqui ó Mas tem um detalhe 4.500 galera 4.500 Vocês acham que por 4.500 Eu consegui deixar meu voagem assim? Acho bem difícil né Esse aqui tá pra vender onde? Claro esse aqui eu não poderia buscar ó Londrina Vamos pro próximo Esse aqui ó Ó No vermelho Na cor que eu falei pra vocês Que eu talvez pinte o meu Com as orbital padrão né Claro que a pintura tá bem gasta né Mas o meu O que que resta pro meu né É O interior desse aqui tá bem jardim ó Tá com Tá com um volantezinho de De igual bola Tá com umas capas feias nos bancos Esse aqui eu separei Mais pela cor dele Mas Vou falar pra vocês Que eu não comprei esse carro aqui Por esse valor Esse aqui de 4.500 Já dá pra pensar viu Vamos pro próximo Ó Aqui outro ó 5.600 Se mexer um pouquinho caro Mas O que eu quero mostrar pra vocês É a questão da estrutura do carro ó Tá com todos os freezes e tal Ó As lanterninhas traseiras original Tá com umas rodinhas O interior tá meio feinho Essas capas de banco horrível aí Se vocês pararem pra olhar Quase Eu acho que Vamos ver Eu acho que o único GLS Que tem Os bancos original É esse aqui ó Eu acho que dos outros que eu selecionei Nenhum dos outros tem Vamos ver esse próximo aqui Ó Completo menos ar Só que Voar GLS não tinha ar né Mas tudo bem Acho que tá com xenon Tá 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 Vamos ver É Esse aqui tá mais Esse aqui eu acho Acho que tá meio carinho também Ó Esse aqui tá com uns bancos Que caro Mas tá bem judiado E esse aqui tem um interior De Uma cor meio vermelha Não conheço Nem sabia que tinha Essa opção de cor do interior Não sei se isso aqui é original Quem souber E puder deixar nos comentários aí Bom Interessante a cor desse interior do carro Bem bacana É Mas o carro em si aqui ó Os bancos tão bem judiadinho né Por esse valor aqui Vamos até fechar aqui Ó Esse outro aqui ó Esse aqui eu botei só pra vocês verem Que são de valor mesmo Que varia muito de lugar pra lugar Só que esse aqui Olha ali o detalhezinho ó É turbo galera Lembra que eu já falei pra vocês Que eu pretendo fazer o meu carro turbo né Mas olha esse aqui 7,800 Você leva o carro Turbinho Pra casa Ah e detalhe galera Que eu não falei pra vocês Todos que eu selecionei aqui Pelo que eu vi Todos estão com documento em dia Meu viagem tem mais ou menos Pra poder deixar ele em dia Se não me engano Tem que gastar uns 2 mil reais Só de documento Então se liga O carro de 800 reais Já vai aí pra 2,800 Só pra colocar ele em dia Tá Na largada Por isso que eu já falei pra vocês Que não compensa galera Não compensa mesmo Ó esse aqui tá com os recaros Ó vou falar pra vocês Esse aqui também balançou Vamos deixar aberto aqui ó Ó esse outro aqui 7,800 Esse aqui eu curti muito Que eu odeio essa ó Tá com os recaros também E esse aqui Esse aqui eu vou mostrar pra vocês ó Tá com as 17 Não sei se vem junto as 17 Ó vem com as rodas 17 Então vale a pena você vender as rodas Esse volante aqui é horrível Se eu comprar esse carro Eu venderia as rodas Comprei um volante decente De lata ele parece tá legal ó Ó pela foto aí Parece que o Dono Era um cara cuidadoso Então mas é um carro Que tá bom de estrutura Vamos ver o que ele diz aqui ó Tá lá tá com freio Disco nas 4 rodas Barra anti-torsão Polia regulável Carvalor feito Ó interessante isso aqui Vamos deixar aberto Vamos ver Vamos deixar algumas opções aqui Esse aqui não Esse aqui também não Esse aqui também não Vamos lá então Fechar aqui a pesquisa Dessas opções aqui Qual que vocês comprariam? Essa opção Opção 1 Esse pretinho aqui ó Vem até com som Já dá pra vender e fazer Uns pila aí Com as BBS 14 Sem os bancos recaro Com o volante 4 bola Tá opção Opção 2 Esse aqui ó Que tá mais Esse aqui ó Leva em consideração o preço né 4, 500 Esse aqui Tá com os bancos recaro Bacaninha Ó tem uma rodinha em minha boca Até dá pra fazer um break nelas Tem coletor né Tem coletor Esse aqui tem comando Comando 49G E tá com 12 Atacar pra instalar também Que vai junto Pelo que eu entendi 4, 500 hein Considerem o preço Esse aqui 7, 800 Já vem turbo Só Largar álcool Vamos ver se é álcool Esse aqui não diz Deve ser álcool Só meter álcool no troço E tacar fogo Ó Tá sem o para-choke traseiro A princípio Mas isso aí é coisa Baratinha Então 7, 800 aqui Turbo Vermelhinho Próximo Esse prato aqui Que eu achei que ele tá Com uma estrutura bem boa E o interior dele Achei muito bonito Esse interior aqui Eu manteria assim Tá muito bacana mesmo Só o preço Tá um pouquinho alto Tem umas rodinhas 14 original 7, 800 Essa aqui é a quarta opção E a quinta e última opção Esse prato aqui Que tá um pouquinho Mais caro Mas lembrando Que ele vem com as 17 Dá pra gente vender Contar um pouquinho Do seu valor O interior O interior A princípio Tá bacaninha Tá com os recaro Também Pelo que eu vi ali Acho que Acho que é os recaro Isso aqui Pelo estilo Do encosto Aqui do lateral 8,000 Esse aqui Acho que é o que tá Mais carinho Se for comprar Com os outros Esse aqui Não vale tanto É a banca O recaro Poler regulado Cabelador feito Barra de torção Tem um desse Que tá com Suspeção a rosca Deixa eu ver Qual que é Esse aqui Já veio com a Suspeção de rosca Então é uma coisa Menos pra fazer Então esse aqui Acho que pro R$4,500 Tá um preço bem interessante Então botem nos comentários Opção 1 Opção 2 3 Esse é o turbo Opção 4 Esse que tem Interior bacana E opção 5 Esse aqui Que tá mais carinho As vínculas 17 E tal Então Coloca nos comentários Eu particularmente Vou falar pra vocês Como eu gosto muito De preço baixo Eu acho que o de R$4,500 Aqui Me serviria Mas Porém não tem como Buscar ele Se fosse pensar Uma realidade Mas Finge que vocês podem Buscar qualquer carro Desses aí Mas que vocês Têm um orçamento Limitado Qual que vocês buscariam Coloca nos comentários Servindo aí As opções Que tem pra vender Na OLX Aquele lá De R$4,500 Eu achei uma opção Bem interessante Mas Aquele lá Preto de R$7,000 Se fosse também Buscar hoje Na minha condição Hoje Se fosse fazer Uma compra real Com certeza Você tem aquele de R$7,000 Que tá numa cidade próxima Aqui de onde eu moro Mas como eu mostrei pra vocês Qualquer carro desse Se eu pegasse Desse um banho de tinta Comprasse algumas partezinhas Algum detalhezinhos Eu conseguirei vender Lá na faixa dos R$13, R$14, R$15, R$15, R$ pelo que eu vi É o que vale Um Voyage Assim Em um estado Assim Muito, muito, muito bom E pra deixar o meu Numa condição Digamos assim De carro de R$13, R$14,000 Com certeza Eu vou passar desse valor Eu chegar bem próximo Então eu teria um lucro Muito pequeno E por mais que eu tenha Pagado barato no carro Eu acho que não vale a pena Eu investir Tempo e dinheiro Dinheiro que eu não tenho No momento Nele Pra ter um Voyage Nesse modelo aí Eu preferia pegar Então Economizar e comprar Direto Um carro desses aí Como eu mostrei pra vocês Nos anúncios Então espero que tenha Ficado claro aí Mais uma vez Por que eu não vou Restaurar o Voyage Espero não deixar vocês Decepcionados Mas entendo que Esse Voyage Quando eu comprei ele A ideia já era Fazer um projeto diferente Fazer um carro Pensando em pista Fazer um projeto customizado Fazer coisas diferentes Então é isso aí galera Se não está inscrito no canal Não esquece de se inscrever E já deixa aquele like No vídeo aí Pra fortalecer o canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau